O episódio de hoje é O Menino Que Mentia No interior do estado de São Paulo havia um menino chamado João. Ele tinha o hábito de fazer brincadeiras de mau gosto. Sua mãe não gostava de suas atitudes e vivia repreendendo João para ele parar com aquela brincadeira sem graça. Um dia João estava em casa e teve a ideia de pregar uma peça em seus vizinhos. Ele começou a gritar, socorro, tem um ladrão na minha casa, peguem ele. Os vizinhos ouviram aquela gritaia e saíram correndo para ajudar. Quando chegaram lá encontraram João na maior gargalhada. Eles ficaram muito irritados quando viram João rindo e debochando da cara deles. Os vizinhos foram embora chateados com aquela atitude. Passaram alguns dias e João teve outra ideia sem graça. Ele foi ao parquinho que ficava no final da rua e berrou. Socorro, socorro, estão tentando me sequestrar, me ajudem. Seus vizinhos e sua mãe largaram tudo o que estavam fazendo e foram correndo ajudar João. E quando chegaram lá viram que foram enganados. Encontraram João debaixo do escorregador caçulando da cara deles. Sua mãe ficou muito nervosa, pegou o chinelo e começou a bater e chamar a atenção de João. Isso não se faz. Uma hora poderá acontecer realmente algo com você e ninguém irá te ajudar. Alguns dias depois, a mãe de João precisou ir ao mercado. Ele ficou brincando do lado de fora de sua casa e viu um ladrão entrando pela porta dos fundos. Ele tentou impedi-lo, mas não conseguiu e começou a gritar por ajuda. Seus vizinhos ouviram, mas pensaram que seria mais uma pegadinha sem graça. E não deram atenção aos gritos de João. O ladrão roubou todos os pertences de sua família e fugiu. Quando sua mãe chegou em casa, viu que estava tudo revirado e João chorando. Ela perguntou o que tinha acontecido e ele contou que pediu ajuda e ninguém ajudou. Eu te avisei, João, que um disso poderia acontecer. Moral, quando um mentiroso fala a verdade, ninguém acredita.